E aí galerinha, tô aqui carregando um nade aqui ó Esse super de pique sacado aí pra secar né Aí um cliente comprou aí na outra cidade, tô carregando aqui Top demais Esse é a máquina, vai jogando aqui dentro da carreta E a lona vai empolhando Esse bilho passou muito tempo dentro de sacada aí Dois, três anos O cara fica no trator aqui e a máquina tá só funcionando Logo top Chegou outra carreta lá atrás, vou carregar Olha aí galera Então vamos carregar aqui ó 40 toneladas Vem Chegando aqui na cidade de Cacoal, aqui no estado de Rondônia Gostar aqui no posto Fazer aquele abastecimento Tomar um cafezinho E seguir viagem né Ouve E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, galera, ensinei aqui do porto aqui, acabamos de abastecer, vamos seguir a viagem aí, né? E aí, aqui cortando as madrugadas, duas horas da manhã agora, né? Cheguei na cidade de Cacoal, Rondônia. Cacoal, Rondônia. Madrugada calma, todo silêncio. Madrugada calma, Rondônia. Madrugada calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.